O principal reflexo dessa falta de mobilidade, na verdade, desse grande problema que a gente tem de deslocamentos nas cidades, é o tempo que as pessoas gastam. É o tempo que a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter seu lazer. Então, essa questão do tempo que as pessoas têm que expor da sua vida para se deslocar, principalmente de manhã cedo indo ao trabalho e à tarde voltando, cria um problema de saúde, cria um problema, até falando mais, da satisfação das pessoas de morarem nas nossas cidades. Qualidade de vida. Exatamente. E do ponto de vista econômico, por que é tão importante investir nisso? Porque as pessoas estão desperdiçando tempo, combustível, quer dizer, no fundo a sociedade está desperdiçando recursos importantíssimos parados no trânsito, nos seus deslocamentos. Então, é daí que sai o conceito de por que é tão importante investir em uma mobilidade eficiente. E aí, como resolver. Como resolver cidades que se desenvolveram muitas vezes desordenadamente, centros urbanos enormes. Nós temos aqui, algumas metrópoles brasileiras estão entre as maiores do mundo. Então, é um desafio colossal para ser resolvido.